Quando eu era criança, no limite da galáxia, eu ouvia histórias sobre um homem que conseguia prever o futuro. E sua história continuou um mistério pra mim até muitos anos mais tarde, até se tornar a minha história. Até se tornar a única história. Conhece o meu trabalho, Psico-História? Todo matemático já leu sua teoria. Não é teoria. É o destino da raça humana exposto em números. E eles não gostam do futuro que eu pervejo. A história é cheia de charlatães e falsos messias. Matem eles. Nós podemos matar homens, mas e o movimento, irmão? Mártires tendem a ter uma vida longa. Os cálculos estão certos. O Império está morrendo. Guerras serão infinitas. Mil mundos reduzidos a praças. A mudança dá medo. A mudança dá medo. Principalmente pra aqueles no poder. Mas podemos amaciar a queda. Qual o plano? Depois da queda, uma civilização volta das cinzas. As próximas gerações terão um ponto de onde construir uma fundação. Começar a preservar os valores mais essenciais da civilização. Decidindo o que é lembrado. E o que é esquecido. Nós estamos olhando de frente. Para uma crise. Esse é o plano. Não dá pra voltar agora. Não dá pra voltar agora. Não dá pra voltar agora. Não dá pra voltar agora.